A gente vai ver o que o Ronaldo Coutinho da Climaterra explica para a gente desses próximos dias. E vamos aqui para o destaque. Já indo direto para o 15 dias, mostra uma grande área do Brasil com tempo seco. Parecendo mais que a gente está no mês de julho, onde toda essa região central do país tem pouca chuva, preocupa já o sinalzinho amarelo para o milho safrinha. Pouca chuva no Mato Grosso, principalmente a metade sul e leste do estado. Pouca chuva no Mato Grosso do Sul, melhora um pouquinho no final dessa semana, aqui entre a fronteira do Paraguai e o sul do estado. O norte do Paraná, pouca chuva. São Paulo, bem pouca chuva. Minas Gerais, Goiás, sul do Tocantins, oeste da Bahia. Essa área aqui tudo bem, porque aqui a gente já espera uma redução de chuva. Bastante chuva aqui, na parte norte do Brasil, principalmente Roraima e Amapá, e várias áreas do nordeste. Todas as capitais, região do Maranhão, Piauí, Ceará, Elefantinho, melhora Paraíba, Pernambuco, Cea Alba e leste da Bahia. E no sul, chuva exagerada aqui no sul. Logo, a gente já vai falar sobre isso. Na anomalia, tu vê que apesar de boas chuvas no Amazonas, abaixo do normal. Grande parte do país com chuva abaixo do normal. Ainda acima aqui, no leste do nordeste, aqui já começa a reduzir a chuva, já se espera nessa época do ano. Centro-oeste e sudeste abaixo do normal. Preocupa o milho safrinha. Paraná também, boa parte abaixo. E o Rio Grande do Sul, muito acima da média. E vamos aqui para o sul mesmo. Isso aqui é do dia 29 ao dia 13. Olha como chove no Rio Grande do Sul. Nessa região aqui pode passar de 400 milímetros. Então, grande parte do Rio Grande do Sul vai chover, o equivalente em 15 dias a um mês, um mês e meio. Então, é muita água. Dos rios, principalmente o Rio Uruguai, vai sofrer uma recarga bastante grande e pode ter problemas entre São Borja e Uruguaiana, daqui a uma semana mais ou menos, com o Rio subindo muito nessas áreas. A população ribeirinha tem que ficar atento. No Rio Grande do Sul, como um todo, atrapalha completamente a colheita da soja, não dá para entrar ou sair com maquinário no campo, risco de algumas trovadas com graniz e vento que tragam transtorno. Nas estradas, queda de barreira, rios pequenos e médios, tem que ficar bastante atento, que vai ter momentos de chuva forte, períodos de melhoria, mas fica um quadro bem ruim. Vai ter uma pequena janela de tempo bom entre domingo à tarde, segunda, terça da semana que vem. Depois vem mais chuva de novo. Então, bem complicado. Em Santa Catarina, a chuva fica mais intensa no oeste e Planalto Sul e Litoral Sul. No Paraná, melhora mais longe do ideal. Aqui, tem locais aqui com 250 milímetros a mais de chuva no Rio Grande do Sul. Então, toda essa área em azul é muita chuva. Então, bastante problemas para o Rio Grande do Sul nessa semana. E talvez o frio assim mais longo a gente tenha a partir do dia 8, 9 para frente. Da Climateria, Ronaldo Coutinho, voltamos amanhã.